A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres encerrou nesta sexta-feira. Um aulão com dezenas de mulheres do programa Mulheres em Movimento foi realizado para coroar o trabalho realizado que teve início no dia 25 de novembro. Então nós fizemos palestras na conscientização do fim da violência contra a mulher na identidade tipo SAAI, na Guarda Municipal abrangendo mais os homens. Fizemos também palestras na zona rural e assim sucessivamente, várias repartições mais contra os homens. Durante a realização da campanha o Centro de Referência e Atendimento à Mulher o CRAM chegou a receber quase 30 casos de mulheres que reclamaram de algum tipo de violência doméstica. Lá elas fazem com os assistenciais mesmo, né? E algumas mulheres elas vão à delegacia para denunciar elas querem denunciar e outras não. E a partir do momento que ela não quer denunciar a gente não vai à delegacia. A gente fica com atendimento só no CRAM mesmo como eu já havia falado. Ela só vai à delegacia, ela só faz o boletim de ocorrência se ela quiser, se ela achar que queira. Mas o atendimento da Secretaria da Mulher ele fica contínuo. Se ela quiser ir toda semana conversar ela vai estar lá para conversar e nós vamos estar lá para receber ela. E quero aqui ressaltar que o CRAM ele está atendendo de forma presencial todos os dias, de segunda a sexta e forma remota pelo teleatendimento que são dois números que a Secretaria da Mulher disponibilizou para o atendimento online onde a mulher ela liga, ela manda um WhatsApp ela liga por telefone, por mensagem, por vídeo então assim, nós estamos preparados para atender aquela mulher que pode ou não sair de casa. Para as mulheres do programa Mulheres em Movimento a campanha deve seguir conscientizando enquanto ainda houver casos de violência. Elas destacam que é importante a mulher romper o silêncio. A mulher vive muito em silêncio porque ela tem muito medo de falar até mesmo perante as autoridades a mulher não se sente segura a maioria das mulheres não se sente segura por isso que acontecem os maiores casos de violência. É muito importante que todas nós sejamos conscientes dos nossos direitos de lutar contra a violência de nos libertar de relacionamentos opressores. A campanha encerrou, mas o trabalho continua. A rede de apoio à mulher segue articulada e garantindo que as mulheres têm amparo e proteção em Caxias. Queremos o final dessa violência. Nós estamos lutando e batalhando para isso. E hoje aqui é o encerramento desta campanha. Foi 16 dias de ativismo contra a violência. Então, aqui nós estamos encerrando contra a violência contra a mulher. Agora pode estar! Agora pode estar!